Reforma do Beira-Rio. Devaneio incentivado por amadorismo, leviandade e egos inchados. Ambição incontida de viver de aparência. Necessidade de mostrar ser o que não é. Sediar a Copa de 2014 e ter uma sede à altura da recém-inaugurada Arena do Rival. Virou obsessão. Objetivo a ser alcançado, indiferente do preço a ser pago, se é que terá condição de pagar. Clube embarcou numa aventura, mais uma vez alavancada por apoios políticos. O jeito colorado de ser e viver. Governo da época e CBF, leia-se noveleto, intercederam junto à FIFA e Inter recebeu o direito de se tornar sede. A entidade máxima do futebol, atolada até os cabelos de corrupção, tanto que tem ex-presidentes presos e outros fugindo da prisão, ignorou por completo a estalando de novo a Arena Tricolor e deu o direito a um estádio velho necessitando reforma urgente e em tempo recorde. A podridão chegou a um nível tão alto que o secretário da FIFA na época, Jerome Walker, declarou não haver plano B. Se Inter não concluísse as obras em tempo hábil, Porto Alegre não sediaria a Copa do Mundo. Reforma realizada em condições nebulosas. Mídia mantinha a narrativa de recursos próprios desmentida nos anos seguintes. No final das obras, de forma furtiva, nasceu Abril, empresa vinculada a Andrade Gutierrez, responsável por administrar setores do estádio recebidos pela empreiteira em contrato de gestão parcial do imóvel como parte do pagamento por reformas realizadas. Durante anos, segredo do contrato de gestão parcial foi mantido, sendo desmascarado pelo blog Sofá de Pobre. Contrato de cláusulas arriscadas assinado de forma intempestiva no desespero em época de obras paralisadas por falta de garantias da construtora de receber o valor a ela devido. Dinheiro público ou sobrenatural? Perguntas sem respostas, mas e daí? Colorado não quer se preocupar com perguntas. Problemas? Problemas virão só amanhã. Importante é que as obras estão concluídas. E o Inter vive seus 15 segundos de fama. Lindo, valeu a pena, tapinha nas costas, orgulho. Mas, infelizmente, o relógio não para e o futuro acaba chegando. O terrível day after pós-festa, a ressaca e sua característica dor de cabeça. Hora de encarar os estragos. Não adianta correr, segura que o filho é teu. Beira-rio fatiado. Para a empreiteira, repassados. Estacionamento, gestão de cadeiras, algumas lojas e datas para organizar eventos com direito a 100% da bilheteria. Andrade Gutierrez se comprometeu pela manutenção da fatia que a ela coupe. Com a pandemia, a construtora não cumpriu o acordado. Inter se viu obrigada a custear manutenção dos espaços e hoje cobra na justiça ressarcimento. Teoricamente, processo fácil de ser vencido. Só teoricamente se analisarmos outras cláusulas alegadas pela empresa como justificativa por quebra de contrato. Vídeo longo, assunto confuso. Saiba que o complicado ainda está por vir. Internacional diante de um tsunami. Caso o pior se confirme, a estrutura do Beira-rio promete balançar. Obrigado por continuar com a gente. E se não for pedir muito, assista a vídeo até o final e tire suas conclusões. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e deixo aqui o pá de quebrar costelas a você, que está sempre aqui com a gente. Valeu, valeu mesmo. Sem você, nós não somos ninguém. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é... Por contrato, as primeiras cadeiras a serem vendidas em dias de jogos seriam as da Abril. Para tentar exemplificar, facilitando a compreensão, vamos supor que a Andrade Gutierrez tivesse a gestão de 20% das cadeiras. Independente se público alcançasse esse número ou não, Inter deveria pagar por elas. O arrecadado acima desse número ficaria com o clube. Quando o mando de campo fosse colorado, partida não poderia ser transferida para outro estádio. No caso de transferência de palco, indiferente da motivação, contrato não abre margem para exceções, Inter teria a obrigação contratual de reembolsar valores das cadeiras da Abril não comercializadas. Nesse caso, legalmente, nem a pandemia fugia a regra. Durante essa tragédia que assolou o mundo, estádios não receberam público e Abril cobra o que teria de direito em cada partida disputada nesse período no Beira-Rio. De acordo com o seu entendimento, quebra de contrato partiu do internacional, não dela. Tirando-lhe a obrigatoriedade de investir na manutenção nos setores de sua responsabilidade. Diante do impasse, alternativas colocadas. Internacional, comprar o contrato de gestão. Não tem dinheiro para. Bril repassar o contrato a um feliz comprador. Não apareceu um único interessado em investir valor considerável nesse Titanic à deriva. Na ausência de acordo, luta judicial segue em sigilo. Quebra de braços omitido pela mídia que alcança valores estratosféricos. Quem perder se lasca e o andar da carruagem aponta ligeira desvantagem do internacional nessa corrida pela sobrevivência. Em se confirmando o pior, não caindo um caminhão de dinheiro no colo colorado, o clube corre o risco de entregar 100% da gestão de sua casa como forma de pagamento de dívida, vivendo a mesma situação do rival. Situação essa, motivo de chacota e zoação de seus torcedores. Nada como um dia após o outro e um contrato de gestão mal resolvido no meio. Aqui se faz, aqui se paga. Arerê! Pocotó, Pocotó, Pocotó. Horse Guarani, el pingo paraguaíto del sur. Assunto encerrado e ponto final.